Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre mais uma notícia positiva. O Arthur Lira autorizou a criação da CPI do MST para investigar essas invasões do MST, essa coisa toda é mais uma CPI que pode prejudicar o governo e que pode revelar coisas interessantes. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John27, Pelipex diz que até 29 minutos está de boa, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente está no aguardo da CPMI do dia 8 de janeiro. Essa CPMI vai ser realmente um negócio muito bacana, porque eu acho que tem muita coisa para explorar aqui, principalmente aquilo que eu falei para vocês, que é a questão da omissão do Flávio Dino. A gente vai fazer um outro segmento sobre a questão da omissão dele, porque realmente está ficando feia a coisa. Tem documento agora mostrando que ele de fato sabia do risco do dia 8 de janeiro e não fez nada. Então ele foi omisso. Ali tem coisa. Agora, além dessa CPMI, tem várias outras CPIs que a oposição está querendo colocar justamente para encher o calendário do governo. Quanto mais CPI, melhor. Por quê? Porque vai dar mais atenção para a oposição, vai trazer coisas indesejadas para o governo. Então é isso daí. Tem que correr atrás disso mesmo. A oposição se faz assim. E vamos combinar. O negócio do MST é um negócio sério mesmo. O MST é um desrespeito absurdo à propriedade privada. Uma invasão de propriedade é algo que é errado não apenas na legislação brasileira, mas também na ética libertária. E a grande dúvida que fica de todo mundo é como é que o MST ficou quietinho esse tempo todo que o governo do PT não era de esquerda? E agora que o governo é de esquerda, eles voltam a invadir as coisas. O que aconteceu com esse movimento? Aquilo que a gente fala para vocês. Na verdade, todo mundo sabe que o MST é um braço armado do PT. Como tinha pouco financiamento antes, eles não tinham como fazer as ações deles. Agora, com o PT de volta ao poder, eles se sentem novamente encorajados a fazer esse tipo de coisa e assim prejudicar um monte de gente. O Lira, então, deu o sinal positivo. A Frente Parlamentar da Agropecuária já tinha coletado as informações suficientes, as assinaturas para a instalação dessa CPI. O requerimento de instalação já foi apresentado pelo deputado Coronel Zucco e o Lira falou que está tudo ok, que vai instalar a CPI. Ainda falando isso, ainda lendo o requerimento, ainda tem um prazo para os partidos indicarem os componentes dessa CPI que vão ser... que vão integrar a CPI, que vão fazer a investigação. Então, é importante ficar de olho nesse tipo de coisa também, porque, no final das contas, não adianta você ter uma CPI se você não tiver as pessoas certas lá dentro para fazer as perguntas certas, para correr atrás daquilo que realmente interessa. Porque o outro lado vai tentar também botar lá uma pessoa ou outra contrária àquela visão para tentar extrair ou esvaziar aquela CPI. Enfim, parece que a CPI do MST vai ser instalada, a data de instalação ainda não está definida e agora foi dado o prazo para os membros definir os membros. É o próximo papo do rito da instalação da CPI. E vocês sabem, curiosamente, e olha que coisa, teve mais uma invasão de fazenda, dessa vez lá em Goiás, em Hidrolândia, em que eles invadiram uma fazenda que é de propriedade da União. Aí que eu falo para você, olha que curioso, olha o que eu falo, Estado garante propriedade privada? Não, não garante coisa nenhuma. O Estado garante a propriedade dele próprio, porque ele usa a própria força para impedir que as pessoas entrem em terra que é da própria União. E se você quer saber, o que tem de terra ainda sem ser usada hoje em dia no Brasil é terra da União. Terra que tem um proprietário, o cara está usando ela. A agricultura vale muito a pena hoje em dia. Qualquer pedaço de terra você consegue tornar produtível, consegue gerar valor, consegue gerar riqueza. Então é muito difícil você ver um pedaço de terra que não seja explorado, que seja não produtivo. Aquela lorota que o Lula falou na campanha de que não, que o MST só invade fazendas não produtivas. Isso é lorota. Fazenda não produtiva tipicamente é da União. É coisa que é do governo. Aí o governo realmente não está nem aí, não está se fudendo para tudo. E daí acaba tendo essa área enorme não usada. Mas aí, no caso do governo, eles vão lá e tiram os caras. E os caras saem. Agora, quando é propriedade privada, produtiva, como foi o caso das fazendas lá na Bahia, a polícia não vai correr atrás. Por quê? É dos caras, é privado. O ministro da Justiça já falou que não o quê? A Aracruz Celulose tem que fazer um acordo, tem que dar alguma coisa. Que coisa, que acordo? As pessoas invadiram a fazenda, tem que tirar as pessoas de lá, não tem acordo nenhum. Que mané acordo é esse? Isso é o tipo da coisa que, claramente, o que é? O governo quer que a empresa dê um trocado para o MST, para acalmar o MST. O MST invadiu querendo cargo no governo. O governo quer que a empresa dê dinheiro para o MST. Olha o absurdo que é esse tipo de coisa. Tem muita coisa para ser discutida nessa CPI do MST. Estou aguardando ansiosamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. MST. 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 MST.